Meu nome de Ana Modas, chegou meu mil grau, tá ligado? Puf, joga o pianinho do sucesso Isso meu puf, é a música nova que tu quer, então toma Ei, quer ficar de perreco, agora eu não me bato Ei minha, ei, vai pra casa do querendo Quer ficar de perreco, e agora eu não me bato Ei minha, ei Ei, ela sempre me humilhava, me deixava sozinho em casa Saia com as amigas, sexta-feira pra balada O tempo não andou, o tempo correu Agora ela me quer, só que quem não quer sou eu O tempo não andou, o tempo correu Ela quer voltar atrás, agora ela se fudeu Quer ficar de perreco, e agora eu não me bato Ei minha, ei Vai pra casa do querendo Quer ficar de perreco, e agora eu não me bato Ei minha, ei, vai pra casa do querendo Vai, 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 vai Recalho, calmo, original Meu nome de Invalidário Slobelli, ei Vai Lucinha, tamo junto, minha rua e vó O Lourinho chegou Ei, ela sempre me humilhava, me deixava sozinho em casa Saia na sexta-feira com as amiguinhas pra balada O tempo não andou, o tempo correu Ela se arrependeu, e agora quem não quer sou eu O tempo não andou, o tempo correu Ela quer voltar atrás, agora ela se fudeu Quer ficar de perreco, e agora eu não me bato Quero que a minha ex vai pra casa do querendo Quer ficar de perreco, e agora eu não me bato Eu quero que a minha ex vai pra casa do querendo Quer ficar de perreco, só que agora não Atenção e a banda Ei, minha, ei Que fica de perreco Ai, gordinho, eu já te falei que é estouro, né, bebê? Toma! Leão, cd, gravando tudo Corro, brigo, cd Ei! É o meu mil graus marginal É pra tocar nos paredal O Lourinho chegou Ei, quer brigar comigo Quer ficar de perrequinho Sair pra balada Com as amantes, com os amigos Ei, quer brigar comigo Quer ficar de perrequinho Sair pra balada Com as amantes, com... Ei! Eu não tô ligado Eu não tô ligado Tua amiga tá sentando Eu botando Ela chupando Eu não tô ligando Eu não tô ligando Tua amiga tá sentando Vale! Ei! Eu não tô ligando, eu não tô ligando Tua amiga tá sentando, vou botando ela chupando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Ei, quer brigar comigo, quer ficar no perrequinho E sair pra balada com as amantes, com os amigos E quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho E sair pra balada com as amantes, com... Ei, eu não tô ligando, eu não tô ligando Tua amiga tá sentando, chupando e eu botando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Tua amiga tá sentando Ei, eu não tô ligando, eu não tô ligando Tua amiga tá chupando, sentando e eu botando Nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo, tá ligado? Pra cima! Já nessa torra pra cima! O Lorinho chegou! Ei, menina! É o meu Milvão original! Vai abrir com o Siqueira Produções! Forró Milvão! Na casa dela eu protei A mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Ô meu filho do que você trabalha Eu canto o forró, o fã que as mina dançam pra mim Quase pelada A sua filha gosta É dos maloca Que pega ela com pressão Ô desculpa! Fala a verdade pra senhora Aquela mente tá na casa da menina E vai descendo até E pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não e disfarça É que ela não me engana não Pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não e disfarça Mas é que ela não me engana não Quase um milgrão, hein? Alguém O nome de Trigo Sergueira Produções É a firma, hein, filho? Tá ligado? Aí, ó! Na casa dela eu protei A mãe dela me olhou e nem gostou da minha roupa larga Ô meu filho do que você trabalha Eu canto forro, funk As meninas dançam pra mim Quase pelada A sua filha gosta É dos maloca Que pega ela com pressão Tem que desculpa! Fala a verdade pra senhora Aquela mente Que tá na casa da sa E vai descendo E pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não e disfarça Mas é que ela não me engana não E pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não e disfarça Mas é que ela não me engana E pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não e disfarça Mas é que ela não me engana E pra mim Sem tá voltão pros criadão Senta não Vai meu Matheusinho Bora pro fim Bora se romper Joga pra cima essa porra Foi! É meu milgrão É meu milgrão É meu milgrão original Tá ligado? Segue o Spivete pô Foi! Hey! Asteia fada pra minha casa Pense na bicha tarada Eu chamei ela de louca E ela ficou tarada Quando o clima esquentou Eu pedi por favor Quando vai Samuel pra cima? Hey! Quer me ter marra de bandido Doida pra sair comigo Pra me levar pro caô Chega, pede o por favor Hey! Pede que eu te dou Pede chamando de amor Hey! Pede que eu te dou Pede chamando de amor Eu botei ela de quatro E ela ficou tarada É só empurrada É só empurrada É só empurrada Eu botei ela de quatro E ela ficou tarada É meu milgrão original E o Almejo Santos e Itacoatiara Bora Ju! Tamo junto! DJ Paloma E a nós! MF Produções e Eventos do Cacau Pereira Bora Marcos Frentaz Tamo junto! Achei a fada pra minha casa Pense na bicha tarada Eu chamei ela de louca E quando o clima esquentou Ela pede o por favor Quando o clima Eita porra! É tipo marra de bandida Toda pra sair comigo Pra me levar pro caô Ela pede o por favor Hey! Pede que eu te dou Pede chamando de amor Hey! Pede que eu te dou Chama no... Eu botei ela de quatro E ela ficou tarada É só empurrada É só empurrada Eu botei ela de quatro E ela ficou tarada É o mil grau original Jornal 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 Produções e Eventos Tamo junto! Bora gestor Jorretz Tá ligado que é nós? Ana Modas Bora Marcelo Bora Paloma Tamo junto! Música Ela falou que quer namorar Não dá esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que o meu corpo eu te empresto Eu te prometo que o meu corpo eu te empresto Vamos combinar assim Só ligar pra mim Fala que me quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Ei, ei, é a minha aula original O Andrézinho chegou Ela fala o que quer namorar, não dá Esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que o meu corpo eu te empresto Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quem me quer que eu diga o que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quarto chacoalhando o rabo É a minha aula original Tu é o lorinho que chega em brasa Tá choque no seu sistema Eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Vai mulher, vai pra cima Vai, vai É a minha aula que chega em brasa Tá choque no seu sistema E eu te levo pra vai Vai Eu te pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Sem negligência vai E aqui o pai tá boladão Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Sem negligência vai E aqui o pai tá boladão Atenção, atenção pra cima Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Faz um sorrinho Tá maldado É onde não amaldas A loja que me verte Vamos no Marcelo Bora pra lomba Tamo junto Leão, CDs, gravando Tudo, tá ligado Ô Leão, toma dos beijos Tá ligado É o lourinho que chega em casa Dá choque no sistema Que eu te levo pra casa Só não me arruma Tô pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata É o joi que chega em casa Dá choque no seu sistema Marcelo Céade Tamo junto, moleque Eu tô pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Sem negligência vai E o pai tá boladão Vai mulher A missão, minha missão Eu vou Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Vai mulher, vai se preparar Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Olha o swing da minha banda Olha o swing, olha o swing Ó, ó E vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Vai mulher, vai se preparar Na rabatomata Mulher, vai se preparar Na rabatomata Atenção, chegou Vai pum Vem Bora Malahana Tamo junto Ei 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 Olha o grau original Finalmente barbearia Bruninho do corte Ei Fala Bruninho Tamo junto, moleque Ei Mostre como é ser um grande garoto Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo Chegou Chegou Foi Eu agora sou de maior Passou vazio O que quiser Eu vou comer todas as mulheres Eu agora sou de maior Passou vazio O que quiser Tá com o dedo da teta Do sucesso O clube é Simbora 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 É teu mil grau original Tá ligado Ahá Segue o espivete Pô É Vem Eu lembro quando a gente brincava Escondido lá em casa Botava tudo pra mamar Você já tá para gostosinha Já tinha uma tendinha E o louco pra É Vem Eu lembro quando a gente brincava Escondido lá em casa Botava tudo pra mamar Você já tá para gostosinha Já tinha uma tendinha E o louco pra te pegar Agora sou o que? Eu agora sou de maior Passou vazio O que quiser Vou comer todas as mulheres Eu agora sou de maior Passou vazio O que quiser Vai pro V Simbora Olha se Tope Foi Essa boa É Essa boa Bota a pressão Caralho É Eu já tinha uma tendinha Eu já tinha uma tendinha Eu já tinha uma tendinha E o louco pra Pra te pegar Eu já tinha uma tendinha 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 Com a tendinha Não Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em balinha Vou ficar pra cima Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela e as meninas se envolvem Eu sou da zona sul, eu lendo a zona norte Vai rolar resenha, brota que o bonde tá forte Vai rolar resenha, brota que o blog Atenção, atenção, atenção E se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em balinha Sofri a pizzaria do coroado, tamo junto E na onda do lança, tu pode não transar E na onda da bala, tu senta na vara E na onda do bordo, na onda do bordo Ford, Ford, gosto pra cima, meu povo É, tá no grau original Bora gestão, João Edson Meu futuro vereador, tamo junto Dani Fusão, vou ter 14 horas Bora, Lohana Ei, acessórios Bora, Bruno Cama, tamo junto Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Vai, 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 vai Ei, ela é da zona sul Eu sou da zona norte Vai rolar resenha, brota que o bonde tá forte Vai rolar resenha, brota que o bonde tá forte Vai rolar resenha Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no vigilo É minhas produções É simpa, tem balão Pode de eu chamar em PC Vou ficar na onda De de eu show, ei É, na onda do lança Tu pode não transar É, na onda da bala Ela senta na vara É, na onda do bordo Na onda do bordo Ford, Ford, por bem Joga o salvinho Tá maldado, ei Bele, acessórios Vai, Bruno Cama Tamo junto, moleque É nóis, tá ligado Vai, ei Bora, Jackson Meu enfermeiro de Santarém Tamo junto É a meu grau original Ei Coração de aço Não quer nenhum laço Chega mais Essa novinha aí que eu traço Porra de compromisso Já me trouxe sumiço Sem essa de amar O meu lance é ficar Para de falar Nesse tal de sentimento Deixa eu te explicar Que eu quero é gozar dentro Mina, vou te fazer uma proposta Senta direitinho Que eu sei que você gosta Senta direitinho Que eu sei que você gosta Senta gostosinho Que mais tarde você gosta Mina, vou te fazer uma proposta Se for É a meu grau original Coração de aço Não quer nenhum laço Chega mais Essa novinha aí que eu traço Porra de compromisso Já me trouxe sumiço Sem essa de amar O meu lance é ficar Para de falar Nesse tal de sentimento Deixa eu te explicar Que eu só quero é gozar dentro Mina, vou te fazer uma proposta Senta direitinho Que eu sei que você gosta Vai! Senta direitinho Que mais tarde você volta Senta gostosinho Que eu sei que você gosta Mina, vou te fazer uma proposta Senta direitinho Que eu sei que você gosta Senta direitinho Que mais tarde você volta Senta gostosinho Que eu sei que você gosta Mina, vou te fazer uma proposta Se for É a meu grau original Entra no carro novinha Se a joelha e começa a amar Se tudo já tá molhadinha Vindo de madrugada Querendo me dar Eu já no carro novinha Ficar de joelho e tô vencendo Ai, 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 porra Ei, ei Comigo é só botadão Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Suinha, suinha, suinha Ei! Comigo é só botadão Falei, não aguento não Comigo é só botadão Falei, não aguento não Comigo é só botadão Atenção, menina Atenção, atenção Ei! Oh, oh, ei! Eu só coloco Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Eu só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Ei! Ei! É o meu lugar original Para o enfermeiro Jackson de Santarei Estão junto com Validário Parecendo o SEAD Valorçando o SEAD Estou junto C4 Produções Ei! Entra no carro novinha Eu se ajoelho e comece Se tudo já tá molhadinha Ligou de madrugada querendo me dar Entra no carro novinha Eu se ajoelho e comece Mamãe Que que já tá molhadinha Comigo é só botadão Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha Comigo é só botadão A menina não aguenta não Comigo é só botadão A menina não aguenta Atenção gostosa Aí ó É só botadão Devagar na pé, pequenininha Só colocadinha É só colocadinha Devagar na pé, pequenininha Coloca pra cima Coloca pra cima Pum Vai 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 O Lourinho chegou Mal cheguei E ela já adotou E com as amigas comentou Ela nem foi discreta Ela nem foi discreta Quer chamar minha atenção Será que Ela já se tocou Foi o que ela falou E quer me provocar Quer fazer a cena E pro pai Ela vai sentar E pro pai Ela vai sentar E pro pai Ela vai sentar Pro pai Ela vai sentar Pra cima Vai É o meu mil grau Original Mal cheguei E ela já adotou E com as amigas comentou Ela nem foi discreta Quer chamar minha atenção Será que Ela já se tocou Foi o que ela falou E quer me provocar Quer fazer a cena E pro pai Ela vai sentar 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 Faz o solinho Da maldade Pra cima É a meu grau Original Entendeu não Foi O Lorinho Chegou Pega essa polagem Agora beijei Tamo junto Vamo no peito Eu tava na balada Encontrei uma novinha Ela tava dançando E ficando maluquinha E vi ela putar Olha o que que aconteceu Tu vai sentar Agora ou vai dizer Que nunca Ela nem finge amor E você pensa Que ela já deu Eu te falei Não acredito Ela disse Que nunca Sentou Vai Eu boto a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Bora mano Vamos swing Tá ligado que é nóis Eu boto a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Ela só quer me dar Eu boto a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Bota a tira Empurra em caixa É sem machucar Eu boto a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Ela só quer Vai Rapaz Rapaz Eu dança Polândia É nóis Tamo junto Bora DG É nóis Bora DJ Chacal Peliciano dos Magnata Bora PH9 Meu cantor Tamo junto Moleque Ei Eu tava na balada Encontrei uma novinha Ela tava dançando Encontrei uma novinha Bora mano Pê Tamo junto Tá ligado Tu vai sentar Agora vai dizer Que nunca Ela nem finge amor E você pensa Que ela já deu Eu te falei Bora recar Tá ligado A menina disse Que nunca sentou Bota a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Bota a tira Empurra em caixa É sem machucar Bota a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Ela só quer Vou te empurrar Bota a tira Empurra em caixa Bora manutizar Aí meu bens Bora Johnny Pra cima Johnny Pra cima Ei Ei Bota a tira Empurra em caixa Mas é sem machucar Empurra a razão Em nome de megafilmes Envelopamentos Vai Samuel Bora ver Tatu namorada É o homem que faz As tatuas do joi chegado O melhor de Manaus Não tem jeito Tá ligado Que é nóis É o meu Meu grau Lindo Agora sim Vai 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 Tchau 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 Tchau